Se você é lojista, assista esse vídeo até o final, que vai lhe interessar muito. Vou mostrar pra você qual a vantagem de aceitar bitcoins em relação, por exemplo, a quem aceita cartão de débito ou crédito. Primeira grande vantagem pro lojista é que você vai se livrar da taxa, que costuma ser de 4% ou mais pra quem aceita cartão. Então, com o bitcoin você não vai pagar taxa alguma. Então, já tem uma vantagem logo de cara. Você não vai depender de uma empresa e você ainda pode, inclusive, dar um desconto pra quem pagar com bitcoin. Por exemplo, 10% ou mais, os preços cairiam, você seria mais competitivo, porque você vai se livrar dessa taxa. Como o bitcoin tende a aumentar de valor, e a projeção agora pra 2014, agora em torno de 800 dólares, pode chegar aí 4 mil dólares ou mais. Esses 10% ou mais de desconto que você der, você vai recuperar com a valorização. Então, você não tá perdendo nada. Alguém pode dizer, ah, mas a legislação do Brasil impede que se discrimine o preço baseado na forma de pagamento. Ok, então você cobra o mesmo preço e o resultado pro lojista é que o lucro vai ser maior, já que você não estará pagando taxa alguma. Então, é muito melhor. Outra grande vantagem do bitcoin, principalmente pra quem tem loja virtual, é que não há chargeback, ou seja, as transações de bitcoin são irreversíveis. Pra quem aceita cartão, sabe que as transações podem ser revertidas, inclusive meses depois. Então, o sujeito vai lá, usa um cartão de crédito, faz uma compra, o logista envia o produto, e depois vem o titular do cartão dizer que não fez compra alguma. As operadoras aí se matam pra combater as fraudes. Agora, com o bitcoin você se livra de tudo isso, você não corre esse risco mais. Então, realmente, quem tem bitcoin é realmente o dono daqueles bitcoins, ou seja, o consumidor transfere para o vendedor e ninguém se mete nessa troca voluntária. E outra vantagem, aí no caso pra estabelecimentos físicos, o bitcoin não depende de uma maquininha da operadora, a Cielo, o Redicar ou qualquer outra. Muito menos cartão, então facilita até pro consumidor que não precisa carregar cartão. Então, muitas vezes essas máquinas apresentam problema, ou estragam, enfim, basta o vendedor usar um simples celular, ou um tablet, ou se tiver um computador, qualquer coisa que mostre o QR Code, que é esse código que você está vendo aí, e ele já passa o endereço para o consumidor fazer a sua compra. Pronto, o consumidor filma o código com o celular e transfere os bitcoins e acabou a transação. Ou seja, o custo é muito menor, você não vai precisar alugar ou comprar uma máquina dessas. Então, é uma vantagem para você que é lojista. Então, qualquer negócio pode aceitar bitcoins. Ou seja, desde um camelô, até um feirante, até um hipermercado, e com custo muito mais barato. Imagina esses promo centers cheios de stands, né, aceitando bitcoin, seria muito melhor. Uma vez quando eu fui no stand center, num stand com uma chinesa, e eu queria pagar com cartão, ela, não, mais caro, cartão paga taxa, paga taxa. Quer dizer, no fundo ela estava certa, né. Só que isso vai acabar. Ou seja, o bitcoin seria muito melhor, ela não pagaria taxa, e eu não teria o trabalho de ficar carregando dinheiro espécie, né, ou aceitando troco, carregando moeda, que é um saco, ninguém gosta de carregar isso aqui. Hoje, todo mundo tem celular. Tem mais celular do que habitante no Brasil, e isso só vai aumentar. Então, o que é mais prático do que ter tudo no seu celular? Nada mais conveniente do que isso. Outra vantagem também para estabelecimento físico, você acaba com essa história de clonagem de cartão, não existe isso mais com bitcoin. E por fim, a maior vantagem do bitcoin, na minha opinião, que é o fato de ser uma rede descentralizada, ou seja, não está submetida a um órgão central, nem a banco central, governo, a uma empresa. Então, é realmente, de fato, uma troca voluntária com toda a liberdade que deve existir. Ao contrário de operações com cartão, né, que são monitoradas aí pelos órgãos de fiscalização, o bitcoin não tem essa. Simplesmente, você vai fazer uma transação entre duas partes e ninguém vai se meter, ninguém vai interferir nessa transação. Não tem CNPJ vinculado, não tem CPF, não tem nome, não tem nada. É uma transação livre que só interessa as duas partes que estão negociando, que estão realizando essa troca voluntária. E antes que eu me esqueça, não se esqueça de acessar o meu blog, lojabitcoin.blogspot.com.br, onde eu coloco diversas lojas que já aceitam bitcoin, tá? E, inclusive, eu mostro plataformas prontas, como o BitPay, entre outras, em que você já tem tudo pronto para você integrar para a sua loja. Mas existem diversas formas de você aceitar bitcoin. Então, qualquer dúvida, pergunte. e quando você passar a aceitar, me mande a sua loja que eu mesmo vou fazer a divulgação dela.